Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso concederam liberdade ao deputado estadual Mauro Sávi, ao ex-secretário Paulo Taques, ao irmão dele Pedro Jorge Taques e aos empresários Claudemir Pereira e Roque Anildo, todos acusados de participação no esquema de corrupção no Detran. O repórter Oliveira Júnior traz as informações. A votação foi apertada na sessão que terminou no começo da noite de ontem, por nove votos contra oito, todos os acusados de participarem do esquema de corrupção no Detran acabaram ganhando o direito de liberdade. O pleno do órgão concedeu liberdade ao ex-deputado estadual Mauro Sávi do DEM, ao ex-secretário da Casa Civil Paulo Taques, ao advogado Pedro Jorge Taques e aos empresários Claudemir Pereira dos Santos e Roque Anildo Reinheimer. Todos estavam presos desde o dia 9 de maio e devem deixar o centro de custódia de Cuiabá ainda nesta sexta-feira. Votaram a favor os desembargadores Paulo da Cunha, Sebastião Filho, Juvenal Pereira, Luiz Ferreira, Marcos Machado, Dirceu dos Santos, Carlos Alberto, Helena Maria e Antônia Siqueira. Já os desembargadores Serli Marcondes, Sebastião Farias, Nilza Poças, Orlando Perri, Guiomar Borges, Rubens de Oliveira, Rondon Bacil, além do relator José Zucchin, votaram pela manutenção das prisões. No mesmo julgamento, o pleno aceitou por unanimidade a denúncia contra os acusados, incluindo o empresário José Cobore, que já estava em liberdade. Eles se tornaram réus na ação penal oriunda da Operação Bônus 2, correspondente à segunda fase da Operação Bereré, que foi deflagrada pelo Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, e pelo Núcleo de Ações de Competência Originária, NACO Criminal. Destes, apenas Cobore conseguiu revogar a prisão no Supremo Tribunal Federal. Segundo o MPE, o caso de corrupção veio à tona a partir de colaborações premiadas. O esquema para desvida e recursos contou com a contratação da empresa responsável pela execução de registros no DETRAN, dos contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil e de compra e venda com reserva de domínio ou de penhor. A empresa se comprometeu a passar parte dos valores recebidos com os contratos para pagamento de campanhas eleitorais dos deputados denunciados. Mauro sabe que seria o chefe do esquema, teria desviado 30 milhões de reais.